Fala galera daqui Jucupi, tudo beleza? Estamos aqui em mais uma cesta randômica para o canal e dessa vez a gente está trazendo para vocês aqui um jogo que muitos pediram aí que é o Unturned né? E diferente, como é que a gente vai dizer isso aqui? A gente está trazendo um outro mapa galera, a gente pegou num site de mods. É, não é o mapa padrão né? O mapa padrão eu acho que é o Pay. É o Pay, mas para cara! Para a galera deve... Ué, mas como é que está saindo de sangue e não está morrendo? Esse daqui é o Smiley Land. É. Esse daqui é o Smiley Land. Isso. É o Smiley Land. Opa! Tem um zumbizinho ali já ó. Pode ir lá Jucupi. Não, não, não. Valeu, falou. Então a gente, vamos primeiro naquela cidade ali, na Smiley City. Smiley City. Muito original né? O mapa é Smiley Land, a cidade é Smiley City. Ih, mas eu acho que a gente está indo para o lado errado, não é por nada não. Tá, onde é que a gente está mano? Espera aí. Vamos tentar entrar nessa casa para ver se tem recursos. Aqui é onde eu estou. Como? Porque tem dois zumbis ali velho. Vai entrar pela janela. Onde? Que janela? Eu não sabia nem que tinha janela nesse jogo. Não corre mano, vai fazer barulho. Ih, já veio aí lá. Brincadeira, brincadeira. Já estão ouvindo? Cara, o Cephas vai ser correndo ali de dentro com o bicho atrás, estou vendo. Olha, um viadinho. Ai, que susto. Que mano? O zumbisão viu já, hein? A bandeira do gol. Eu peguei uma flecha. Não, não cara, pode. Vai, vai para outro caminho, para quem vem atrás de mim, cara. Peguei outra flecha. Peguei munição de Ranger, não sei o que é isso. Eu estou facilitando para o piloto. Está facilitando para o piloto. E... só. Só. Tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada. Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Olha só o bicho voando mano. Então, eu acho que é para o outro lado que a gente tem que ir, é para cá. Eu não sei isso mano. Eu estou fugindo aqui, o Cephas estava trazendo o bicho atrás de mim mano. Fugindo aonde porra? Descendo o morro aqui. Desceu o morro, você tem um monte de lado no morro. A gente está embaixo da ponte. Tá, pera aí, onde é que a gente tem que ir mano? A gente tem que ir para Smiley City, não é aqui. Smiley City, onde é que é isso? Que tanto nome cara, por que eles encheram de... Porque eles gostam de adicionar localizações. Ah tá, eu dei um zoom agora aqui. Quando você está no Facebook, você dá check-in no Facebook. Smiley City, ali velho. Então, eu estou embaixo da ponte, vocês não estão aqui não. Joke, a gente passou pela ponte e a gente viu dois celeiros. A gente veio no celeiro. Pilotou. A gente não pode atrás do celeiro. Por que? Então vai lá e vir. Ah, tem bicho ali? Não, não, vai lá e vir. Vocês estão ali em cage? Joke, a gente está no... Eu estou embaixo de Bradley Canyon. E o Elix... Vocês estão onde? Nossa, você foi para o outro lado, vai para o lado ao contrário. O que tem aqui? O que? Tem nada aqui. Não, eu falei atrás do celeiro, não em cima do celeiro. Vocês estão onde? Vai no lado do celeiro. Elix, mas vocês não querem ir para Smiley City? Então, a gente veio para o lado errado, mas... Não, a gente vai... Não, o menino vim aqui em Village primeiro, ali tem uma cidadezinha. E de lá a gente vai para outro lugar. Bah! Carai, onde é que o Joke está? Está lá em Bradley Canyon. Puta, ele já está lá do outro lado, mano. Porque a gente precisa de recurso, né? Não adianta nada a gente ir em uma cidade grande sem... É que eles falaram, né, cara? Ir para lá, né? É, eu falei, porque era para ir para lá. Porque lá também dá para pegar recurso. Se for seguindo a lógica do Daisy, né? Mas o problema é que mesmo Daisy em cidade grande tem muito zumbi. Ah, mas... Daí dá-se um jeito, né? Assim, a gente morrendo, né? Não. Não. Só vai dar um jeito. Ok. Será que... Pessoal, nem... Como vocês mandam mais que nós de alternate? Tem como você... Party? Party? Eu não sei. Ai, não! Information? Ai, fodeu. O que aconteceu em fodeu? Onde você está? Eu estou num... Um dos... Dos coisas vermelhos aqui. Estou saindo dele agora, porque eu ouvi um barulho. Cheguei, Plato. É só seguir, tipo... Agora continua o caminho que você estava fazendo antes de entrar no celeiro. Você vai chegar onde a gente está aqui. Tá. Tem um mercadinho? Que o Leo já entrou no mercadinho pela janela, já? Já entrou no mercadinho? Não, isso não é um mercadinho. Isso aqui é uma sala de aula. Não? Uma sala de aula? Ah, poxa vida. Para você ver, né? Que emoção. Não. Tem zumbi aí? Não. Por enquanto não. Tem cadeiras. Tem o Leo. Que é tão agressivo quanto um zumbi. Vamos ver como ele tem aqui. Oh, só não. Só um cara rapaz. É porque está no PVS. Se estivesse no PVP, ele teria me dado coisa. Eu não corro. Ah, tem zumbi ali. É tu, barbinha branca aí? É, sou eu. Oh, no parte de médico ali tem zumbi. Caralho, não tem nada aqui dentro. Eu tenho umas flechas aqui, velho, mas só a flecha não serve pra nada. Só a flecha não serve pra nada. Já entrar na escola, não tem nada. Que chamado Ranger Ammunition Box. Iiii, dá uns box, velho. Dá uns box, velho. Dá uns box. Eu não consigo bater com isso aqui. Caralho, usei um bagulho aqui que fiquei doido, velho. Morreu. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Que doidão. Boa Zumbi, pericião. Tô doidão, mano. Achei o queijo. Uau, achei a comida do canal. Você achou o que faz parte do... Meu Deus! A geladeira demorou 5 anos pra carregar. Mas o queijo não tá bom pra comer. Não, não. O queijo não tá bom. Que que é? Tá noitecendo. É, esse bagulhinho aqui. Que que é isso aqui? Tem uma churrasqueira impressionante. É pra cá. E a gente acabou de sair dessa casa. A gente vai ter que ir pra lá, né? Ih, tem zumbis ali. Vão tomando, tomando fire ali. É, só que esse. Mas não manda disparar não, ué. Não, meu personagem não manda do parkour. Tá, eu achei um machado aqui. Você quer um bombeiro? Eu só preciso saber como equipá-lo. É, eu não sei. Eu não. A gente tá no mercado. Eu achei... Tá, beleza. Presunto enlatado. Tá, beleza. A gente tá anoitecendo. Só presunto enlatado que eu achei. E... E... Ai, tem batata. Achei batata. Eu vou tentar... E tem zumbi. Eu vou tentar matar um zumbi agora. Não, não quero comer, seu retardado. Eu quero bater. Tá. Ah... 51%... É, que imortal. Esse meu personagem é muito burro. Ai, tomei boxe. Sai. Ai. Ai. Não vai ficar com o sangramento, hein. Eu tive que... Tive que dar 5 porrada, cara. Bicho. O que é isso aqui? A gente precisa de um lugar com luz. Opa, achei pregos. Não, a gente precisa de luz. Espera ai. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Eu tenho uma batata podre. Dropei. E eu tenho uma lata. Não vou quebrar. Tenta colocar batata podre dentro da lata. Deixa eu ver. Então, pessoal, a gente... Parece que a gente já terminou ai. Vocês querem ir pro Dead Island? Ou vocês querem ir pra Rússia? Como é que é? A gente tem a Rússia aqui no lado. E temos Dead Island. O que que vocês querem? Ah, eu acho que a gente tem que passar nas outras casas antes, mano. É, você já não terminou não? Como é que é? Não, mano. Não terminou não, mano. Tem uma parte de lugar aqui que a gente não foi, mano. Olha. Olha. Aqui tem uma outra roupa aqui, ó. Eita pemba. Caraca. Tem um... Foi só uma. Tem uma casa aqui. Uma casa, um chapéu aqui. Opa. Yellow Day Pack. Acabei de pegar uma mochilinha de boa. Eu morri, eu perdi minha mochilinha. Nice. Não sei se morreu. Quando eu morri. Tá. Agora eu tenho... Eu tenho uma bandagem e um reggae, meu. Tem um chapéu aqui, ó. Reggae. Piloto também, hein. Taddy. Tem uma mochilinha. Eu tô indo pro piquenique. Reggae. Reggae. Tudududum. Ah, essa musiquinha é top. Vamos dar uma olhada aqui nesse... Tem uma igreja aqui. Tem um lugar verde. Eu não sei o que que é. Eu e o Leo tão indo numa igreja aqui. Pô, o céu é bonito desse jogo, hein. Que legal. Tá aqui, ó. Ah, é verdade. Bonitinho, cara. Eu achei um saco... Eu achei um saco de dormir. Olha o saco de dormir. Pô, o Leo. Tem um... Red Bedroom. Não sei o que que é isso. No chão aí. Peguei. Não. Isso aqui, pô. Que isso? Que isso? Que isso? Olha, dá pra eu colocar uma cama aqui, véi. O que é que vocês estão, mano? Pum. A gente tá dentro da igreja. Vem, mano. Daí quando a gente morrer, a gente nasce aqui, pô. Claim. Quando tu morrer, né. Claim. 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 Eu e o piloto, você não tem cama. Você não tem cama. Tem duas camas aí? É. Minha e uma é do piloto. Você perdeu. Tá, tranquilo. Não tem problema. Claim. Pronto. Vamos chamar os zumbis de tudo aqui, ó. A gente... Nesse aqui, a gente... Tem mais casa aqui, ó. No Antony 3.0, a gente pode craftar e montar um lugar de ir pra nascer e tal. Oi, zumbi. Cultura casa. Eu tô indo numa... Eu segui a estrada pra lá direita aqui. Onde tem zumbi, ó. É só você procurar o Leo pelado. Só procurar o Leo pelado. Cê gosta de Leo pelado, né? Não, negativo. Só estou falando que é mais fácil de te encontrar. É... Parkour. Vamos... Eu não tenho... Random Boost. Não. Não. Ah, preciso de vinte agora. Experience. Vitality. Como é que eu adiciono pontos aqui em skill? Eu não sei. Isso aqui é só você pegar e clicar. Experiência 2. Opa. Que ele não fez nada. É, eu cliquei e ele aumentou. Ui! Sai zumbi. Sai. Exerção. Por que que eu não consigo mais, cara? Upar, véi. Socorro. Onde é que eles estão, mano? Caralho. Dá pra pescar. Que sustento esse zumbi aqui, véi. Ah, tem fishing. Onde é que vocês estão, véi? Eu não escuro aqui. A gente pegou a estrada na frente da igreja e seguiu pra direita. Ih, Leo. Pra direita? Onde tem uma placa branca? Onde tem uma placa branca? Ah, já vi vocês, hein. Correndo. Vem, vem. Volta no caminho que fez que eu tenho um machadinho aqui. Bora. Aí, finalmente estou sendo sol. Consigo ver dessa vez. Meu Deus. Bora. Seu malandro. Ó, a ponte é essa daqui, ó. A gente pode seguir reto e... Não. Vocês que morreram agora... Hum, a hora que tu morrer vai ver. Vocês, quando eu morri, vocês roubaram todos os itens. Você tinha uma camisa. Comida. E comida. Não. Comida eu não peguei. Eu peguei a comida. Não. Ó, pegou sem. A comida que eu tinha era aquele coisinha que eu tinha encontrado no chão. Aquela barrinha. O Leo subiu a ponte? O Leo subiu a ponte lá? Está amanhecendo já, meu. Felizmente. Acho que é um zumbi. Pô, é uma ponte sem... Sem carros, véi. Que isso, véi? É zumbi. Não, aqui, ó. Aqui você consegue ver a linha de conexão da modelagem. Que não existiu a modelagem. O cara pintou isso daqui no paintbrush. Tenho certeza. Bora. O joke. Ó. Veja bem. Vocês estão vendo, certo? Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus. Ó. Ó, a gente tem que entrar naquela montanha ali, ó. Olha lá, ah, olha lá. Parece que ele está patinando. Lu patinadora. Lu patinadora. Lu patinadora. Mano. Passamos todo esse trabalho para encontrar praticamente nada. A gente está na Rússia. Cada um vai na torre Que pode ter coisa lá em cima Eu quero escalar aquela montanha lá Meu Deus, pra que, velho? Que pode ter item De preferência subir do lado certo da escada Tem munição Olha, achei um machado Só isso Cara, esse jeito de descer a escada, velho Tem que poder olhar pro chão Já que você tá bem, você deixou um vermelho aqui na escada Me deu um soco Olha aí, ó Que que é isso que tu achou, mano? Achei um machado Ah, show O Cephs, ele quer Ele quer ser o dublador de zumbis, eu acho, desse jogo Aí, ó, tem um zumbizão rosto ali, ó Esca-busca! Tem um tanque! Esca-busca! Aí, carai! Tem um tanque aqui, velho! Olha! Pô, é muito ruim esse machado, hein, Diogo? Tá louco? Clica no direito, cara! Direito mal, velho! Ah, ah! Melhor que nada, eu que tô sem... Ah, não, ainda... Ah, aqui, aqui... Ele é muito lento! Ah, vai dar ele! Tá querendo ir mais, né, mano? Pô... Ai, eu tô sem estamina, cara! Carrega! Ai, socorro! Socorro! Sai, me solta! Me solta! Ele me matou! Cuidado que esses zumbis aí, eles dão mal, velho! Deixar as coisas do piloto aí, ele pega arqueo, certo? Dá o teleporte! É, você quer fazer a gente, pessoal, a gente só tá usando um teleporte quando caso de morte? Opa, item... Peguei! É, eu sei o que você viu! Tu viu só? O que que eu peguei? Não sei! Peguei a mochila, ó lá! Como que dropa agora? Tu vai no teu bichinho, no teu inventário e... Pronto, dropei a sua mochila! Caraca, velho! Aqui tem uma central de... Aonde? Bah, aqui tem muito bicho, mano! Dropa a mochila não, mas tudo bem! Tá aqui, ó! Ah, não, pode ficar com ela! Não, deixa eu liberar espaço pra... Aqui, eu tô cheio aqui já! Peguei, piloto! Peraí, 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 peraí! Vem cá, mano, tá? Daí a sua mochila amarela! Minha mochila bonitinha, obrigado! Beleza! Que eu vou soltar o cowboy agora, né? Vou pegar esse aqui... Opa! Pega uma... Pega outra... E morra! Tem que esperar a estamina recuperar agora... Que legal, cara! O barulho dos bichinhos já é show de bola e o CES faz ainda! Mas tá gostando, né? Olha, isso aqui é um selo nuclear? Acho que é! Isso aqui é uma base secreta, né? Gera dono de energia, ó! Aquilo ali, pra mim, é um selo! Vamos lenhar aqui uns zumbis aqui! Puta merda! Eu vou acabar o vídeo, hein? Ó, tem um... Tem um martelo aqui, meu! Vem cá! Calma aí que tem um botão ali, véi! Peguei! Quero apertar o botão ali, mano! Quero testar se ele é melhor que o machado! É um foguete! É um foguete! Ah, tem uns itens aqui! Opa! Um martelo aqui! Tem um... É um foguete! Tem como ligar o foguete! Caralho! Eu acho que se a gente conseguir apertar o botão ali, dá pra ligar o foguete, hein! Mas ninguém tem nível de parkour pra ir lá ligar o foguete! Que porra de... É, eu tenho um martelo agora! Lu patinadora! Pera aí! Lu patinadora! Assim? É, lu patinadora, pera aí! Toma, flecha na cabeça! Eu tô sem nada! Tá brincando, rapaz? Aqui o troço é ó! Olha, tem um outro laguinho, hein! Olha, eu tenho três scraps! Agora... Preciso de mais um pra reparar isso aqui! Que que é isso aqui, hein, Batman? Caraca, achei um rocket launcher! Socorro! Pá! 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 Porra, cara! Vou ficar te salvando assim, mano! Obrigado! Tem coisa pra pegar aqui, não tem espaço! Pera aí que eu achei um rocket launcher! Não dá pra acertar! Não dá pra acertar! Tem flash no chão aqui, hein! Que que é isso aqui de limite? Pilotou! Vem aonde? Iiiiih! Deixa eu sair de perto! Pega aqui ó! Pega esse item aqui! Picket Barret! Pega aí! Pra que que serve, Seths? Não sei! Vem aí! Vamos pegar o que é isso aqui! É um Green Flare! Opa! Porra! Aqui tem... 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 Tem uma coisa... Ó! Curte aí! Olha aí, Joque! Olha o machadão, mano! Ó! Fumar um pinca de zumbi aí na sua direção! Tá brincando, rapaz? Aqui o negócio é... É Red Shop! Ahn... Vamos ver se não tem mais nenhum bicho aqui! Ah! Tem um carinha aí! Cuidado aí, mano! Eeeh! Tô com 500% de vida lá! É... Então! Tem um bagulho! Não dá pra transformar isso aí em... Cloth! E fazer um... Deixa eu ver aqui! Tem um carro aqui, mano! Ah! Eu falei que tinha um carro aí! Ih! Dá pra entrar todo mundo! Eeeh! Bora Léo! Eu não tenho mais espaço! O que que tu quer? Quer que eu pegue alguma coisa? Não! Então entra aí! Bora! Tá com quantas de gasolina? 11%! Vai dar pra sair daqui só! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Nossa! Que porra! Deu uma guinada aqui! Será que não dá pra mudar pra terceira pessoa, mano? Acho que dá! Acho que... CCF3... Teste aí pra nós! Teste aí pra nós! Opa! Vamos aí! Tá! A gente vai pra onde, exatamente? É... Vai reto que cai na estrada! Na estrada você pega direito! Aí! Estradinha ou você vai pra direita? Beleza! Vamos embora! Vamos até onde a estrada nos guiar! Vamos aqui e a gente vai pra... Ah! A gente vai pra Dark Hill Castle! Ou pra Naval Base lá pra ver se a gente pega alguma coisa! A gente pega um barco! É! Opa! Tem uns pagueiros aí no meio da ponte! Tem o quê? O carro passa! Opa! 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 Pera aí! Para! Não! Passo! Passo! Opa! Tem um... Uma parada aqui do lado, ó! O quê? Ah! É o bagulho naval, né? Ah! Vamos lá! Vamos dar um chego ali! É! Parando nessa casinha! Deixa o carro aí, ó! Nessa amarela esquerda aí! A gente tem um posto de saúde ali atrás! De repente a gente consegue... Algum kit! Para de aí! É nóis! Aí! Eita! Não tomou! Então tá, galera! A gente vai ficando com esse vídeo de Unturned por aqui! Se vocês curtiram, deixem aquele like maroto! Pra gente saber, né? Que vocês curtiram! Se quiserem uma série desse jogo, falem aí nos comentários, né? Peçam, deem dicas do que a gente pode fazer e tal! Digam se vocês querem ver outros mapas, outros mods do Unturned! E se inscrevam no canal se ainda não são inscritos! Pra não perder os próximos vídeos! Então um grande abraço e falou! Falou! Rapaz! Oooooooooh! Eita! Você encontrou viagem no tempo! Acerte o cristal para alternar entre o passado e o presente! Oooooooooh! Sai fora, rapaz! O que que tá pensando, rapaz? Oooooooooh! Tira, rapaz! Há, né, amor! Não � 가� Whá, né? Ok, isso que... A a aca aca... E aí